Bom dia pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho do nosso Mato Grosso. A gente veio hoje para o sítio e choveu muita noite, hoje cedo a gente tentou passar e não conseguiu. Hoje eu vou mostrar para vocês, alagou tudo, chega no final da ponte e você não vê estrada, só vê água. Esse aqui é o meu tigrão, vou apresentar para vocês. Onde a gente vai, ele está sempre junto, comigo e meu marido. Estou vestida com essa roupa aqui, que é roupa do marido, é roupa de ir para o sítio, no mato. Vou mostrar para vocês agora, esse daí é o meu marido, meu esposo, o Valdeir. A gente está 35 anos casado, 35 anos ele me aguentando. Mas é isso, vou deixar o tigrão aqui dentro do carro, fica aí tigrão. E vou mostrar para vocês como que está aqui. Meu marido, ele vai tentar entrar lá e ver se dá para passar. Cedinho a gente veio e não conseguiu passar. E agora também eu acho que não vai dar. Está muito alagado. Essa estrada nossa que vai para o sítio, é a vida aqui no Mato Grosso. Você enfrenta cada coisa, mas faz parte, né? Olha ali, vocês estão vendo a ponte. Aqui é a ponte, o rio. Eu vou passar em cima dela agora. Meu marido também está indo. Ele vai tentar entrar lá para ver se dá para passar, mas está difícil. Acabou. Olha a estrada como é que está. Tudo alagado. Não tem jeito de passar, não. Meu amor, vai entrar para ver se dá. Mas cuidado, porque bem ali assim, a estrada vira aqui, as esquerdas. Mas, olha, alagou tudo, não tem estrada. Bem aí onde meu marido está indo, ali é bem fundo. Então, a gente vai ver se dá para passar. Ele quer ir, mas eu sou medrosa, eu não estou querendo ir. Eu tenho medo. Porque eu tenho medo da água levar o carro. Olha lá, não vai dar não, olha. É fundo e tem vários buracos na estrada aí, quando é seco. Deixa eu ir aqui na beiradinha aqui para ver, não dá não. Aí é perigoso, é arriscar a vida. Não, nós não vamos não. Eu não vou deixar ele não. A gente vai esperar, ver se a água abaixa mais, porque não dá para passar não. Ele está passando. Olha lá, não tem jeito não. Deus o livre. Eu sou muito medrosa. Nossa, olha lá, a estrada vira lá para onde ele está indo. É um rio só, virou rio. Amor, volta, está fundo. Não vê que o carro não passa aí não, querido. É muito perigoso, porque quando está seco, tem vários buracos. Então, ali onde ele está indo é um lugar. Mas e se passa no lugar que formou a valeta? Olha lá, ele está indo ainda, mas não tem como. Ele está onde é a estrada, mas está tudo alagado. Olha o tanto de água que está entrando aqui, tudo. É um rio que encheu. Ele encheu tudo. Podem ver aqui, aqui vem a estrada. Aqui vai ali a ponte. Olha a ponte. Não tem como. Como que a gente vai nisso? Lá vai ele. Ele é meio doidão também, igual eu. Ele foi lá atrás do mato. Vou mostrar para vocês aqui. Olha a ponte. Lá está o carro que a gente largou lá, porque não tem nem condições de vir até aqui. Essa é a ponte. Uma ponte também horrorosa, mas dá. Aqui, a água do rio está passando aqui, mas olha lá. Ela passa lá por trás. Ela está passando a estrada. Olha, não temos, não temos, não. Não tem jeito de passar aqui, não. Não tem estrada, não. A gente vai ter que esperar umas duas ou três horas para ver se a água baixa. E se não baixar, vamos ter que voltar para o sítio e ficar lá esperando. Não tem como. Então, é isso daí, gente. Se vocês gostou, dêem seu like e se inscrevam no meu canal. Eu vou sempre estar postando, assim, a nossa vida. Muitas coisas boas. Eu sou uma pessoa bem positiva. E é isso aí. Se inscrevam e dêem seu like. Tchau, tchau para vocês.